Olá pessoal, eu sou o professor Grins e neste vídeo nós iremos falar sobre histograma. O que é, para que serve e como se constrói um histograma. O histograma é uma representação gráfica de dados que torna sua leitura acessível a qualquer um. Aqui nós temos um exemplo de um histograma, facilmente dá para entender que aqui é o salário mínimo, é o eixo horizontal, então aqui dois salários mínimos, quatro salários mínimos, então aqui está, salário mínimo. E a altura é a frequência, de dois a quatro salários mínimos, oito pessoas recebem entre esse intervalo aqui. E aqui, de quatro a seis salários mínimos, tem 17 pessoas que recebem dentro dessa faixa aqui. De seis a oito salários mínimos, tem 22 pessoas, e aqui 30 pessoas é o maior número, a maior frequência, né? Onde mais se recebe, de oito a dez salários mínimos, temos 30 pessoas recebendo isso. Então aí está, isso é o histograma, muito encontrado em revistas, jornais, a mídia usa muito desse recurso, porque é de fácil leitura, as pessoas geralmente olham e já tem uma interpretação fotográfica na hora. Mas vamos comparar o histograma com outras formas de representação de dados. E aqui está uma comparação, são os mesmos dados, só colocados em uma tabela. De dois a quatro temos oito pessoas situadas, aqui de dois a quatro temos oito pessoas situadas. De quatro a seis temos 17 pessoas. De quatro a seis temos 17 pessoas. É claro que vocês vão concordar que o histograma é uma forma mais agradável de fazer essa interpretação, do que uma tabela onde a gente tem que pensar um pouquinho. Por isso que o histograma tem esta vantagem, facilidade na sua leitura e interpretação. Essa linha reta aqui seria a marcação das frequências, aqui, 8, 17, aqui em cima. E aí eu, claro, usaria essa linha para saber a limitação da altura. Depois que eu tenho a limitação da altura, é muito normal, ao invés de deixar esse 8 aqui, esse 17 aqui, colocar em cima do retângulo ao qual ele pertence. É uma forma simplificada de expor as coisas. Mais fácil, mais simples do que colocar tudo aqui em cima. Mas se quiserem colocar aqui em cima, também não está errado. Logo em seguida nós iremos montar o nosso próprio histograma. Mas antes vamos discutir um pouquinho mais sobre esse histograma. Quais são as suas características. E aqui está, então, o nosso histograma já destacado. O que nós podemos ver, além de a variável estar em cima do eixo horizontal, e a frequência é a altura dos retângulos. Aqui nós temos que os retângulos têm uma base igual, de 2 a 4, de 4 a 6, de 2 em 2 sempre. Então, a base tem que ser igual para todos. E uma é coladinha na outra, não tem espaço entre eles. Onde uma termina, começa a outra. E a variável é a quantitativa contínua. Por que ela é contínua nesse caso? Porque o número aqui, de 2 a 4, a nossa variável pode assumir qualquer valor dentro desse intervalo. Pode ser 2, pode ser 2,1, pode ser 2,2. Então, qualquer valor não é discreta, assim como 1, 2, 3, como o número de filhos, que tem valor de 1, de 2, de 3. Não existe um filho e meio. Mas aqui eu posso assumir qualquer valor, por isso que ela é contínua. Bom, esses são os comentários que eu tinha que fazer em relação ao histograma. Vamos, então, partir para um exemplo prático. Vamos montar um histograma nós mesmos. E aqui está, então, uma tabela. E eu quero transferir esses valores para um histograma. Eu vou manter os mesmos valores, só que em um formato gráfico. Então, já está aqui de 45 a 50, de 45 a 50, altura 5. Vou fazer um retângulo de altura 5. E aí está, então, o nosso primeiro retângulo. Posso colocar o 5 aqui em cima, se eu quiser. Ou, então, deixar aqui mesmo. Eu prefiro já colocar aqui para facilitar a visualização. O próximo retângulo tem a altura 15. Então, aqui está, 15 é aqui. O próximo retângulo tem a altura 25, aqui em cima. E aí está, então, a nossa representação em forma de histograma. Só chamando a atenção que o eixo horizontal são os quilograma, que é o peso. A altura é a frequência. E aqui estão os intervalos. Cada um desses intervalos é chamado de classe. Primeira classe, segunda classe, terceira classe, e assim por diante. Quase estava me esquecendo desse detalhe. Se você somar tudo, vai dar 80. Se você somar tudo também, tem que dar os mesmos 80. Então, com isso, eu espero que vocês tenham visto quais são os benefícios da representação em forma de histograma. E caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de dar aquele like, muito bem-vindo. Ajude também a divulgar esses vídeos entre seus colegas. Desde já eu agradeço e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.